Olha só, uma discussão por causa de R$ 200,00 terminou em assassinato na tarde deste domingo no Vale do Asco. O conflito que resultou na morte de um rapaz de 26 anos foi registrado no bairro Iguaçu. A Gisele está de volta aqui para repercutir. Gisele, o motivo seria isso? R$ 200,00? Nico, tudo indica que sim. A vítima deste homicídio é o Sérgio Emanuel Matsuda, de 26 anos, de acordo com a ocorrência policial, Nico. A vítima foi arrastada de dentro de casa, retirada de dentro de casa, espancada, muito agredida e, por fim, os dois criminosos que o tiraram ali de dentro da residência efetuaram disparos de arma de fogo contra ele ali na calçada mesmo, em plena luz do dia, viu? Segundo foi apurado, a motivação seria isso, porque há cerca de um mês o Sérgio teria ido até a residência de uma vizinha, discutido com ela por causa desses R$ 200,00 que ela teria, estaria cobrando ele essa dívida deste empréstimo, Nico. Por enquanto, os autores deste crime ainda não foram encontrados pela polícia. Nico? É, misericórdia, é.